Você começou a espiritualidade e ouvi você falando até que você já foi até batizada na igreja cristã. Universal. Universal do reino de Deus. Isso aí, a universal. A mais famosa. Universal é amor, né, senhor? É o slogan, sei lá. Eu sou universal. Eu sou universal. Eu sou universal. Você era universal. Eu era universal. Como foi sua vida até hoje? Como assim você diz? A trajetória? Como você quiser explicar. Vamos lá. Eu já venho, né, de uma família de... Onde o meu avô já era de uma religião que até a gente não tem um certo entendimento. Quem era ele, o que ele praticava. Porque é aquele pessoal lá antigo, né, que praticava magia, feitiçaria lá no meio do mato, fazendeiro. Então, assim, tem muita história sobrenatural na minha família. Então, eu já vim crescendo já com isso. Quando eu tinha, vamos lá, 15 anos, eu comecei a ir pra Umbanda, no Rio Grande do Sul. 15 anos. 15 anos, comecei a frequentar a Umbanda. Daí, eu tive todo um processo, né? Onde a minha mãe me segurou, né? Enfim. Eu ia escondida e tudo, né? Mas eu ia. É, entendeu? A minha mãe, na época, ela tinha um pezinho na Macumbia e um na igreja. Não vou te enganar, não. E mesmo assim, ela não ainda... É, e... Não, hoje ela é obreira. Ah, sim. É. Ela é obreira, né? Aí, quando eu peguei uma certa idade, eu peguei, casei e continuei. Daí, eu me libertei, né? Daí, eu assumi quem era eu e não escondi mais de ninguém. Sim. Entendeu? E a reação dessa família pra essa família? Como que foi? Ele já me desesperava? Não tenho contato, não tenho contato. Mas parou por conta disso ou já por conta de... Por várias coisas e também. Porque hoje, hoje, pra te falar bem a verdade, é... Exatamente pela minha mãe ser, né? Quem ela é hoje e... Enfim. Não ia ter uma convivência bacana, né? Ia ser uma convivência muito conturbada. Mas você acha mais por parte de quem? Dela. Dela? É. É. É porque eu também tenho, né? A minha sogra que é, a minha família que é, né? Se torna... O parte até do meu marido. E respeito total. Né? Então, é questão mesmo de não aceitar. Entende? É difícil, né? Porque, querendo ou não, é mãe e filha, né? Ah, e eu pergunto pra você, né? O pessoal fala tanto de Deus. Que Deus é esse? É. É uma questão meio complicada, né? Que Deus é esse, né? É que nem eu falei pro Felipe uma vez. Eu falei, mãe é mãe. Exato. Aí ele falou, só que você tem que entender que também tem filhos e filhos e mães e mães também, né? É, eu acredito que depende da situação. Nem toda mãe é mãe. Mas igual eu, eu tenho os meus filhos. Sim. Né? Meus filhos hoje, todos eles são iniciados no candomblé. Uhum. Né? São todos feitos, iniciados. O meu pequenininho, quando nasceu, eu já iniciei ele. Uhum. Ele iniciou ainda bebê. Você não acha errado isso? Tipo assim, você não acha que tem que esperar meio que a criança meio que ter uma consciência e ela escolher o que ela quer? E se for no momento seu de dor, você vai iniciar ou não? Foi no meu caso. Sim. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu, antes, eu tinha esse pensamento, igual você. Sim. Quando o meu filho, quando tava na minha gestação, que eu descobri que ele tava com problema de saúde, né? E por eu ser já uma pessoa que era da Umbanda, né? Porque eu cheguei assim, no candomblé, não estou desmerecendo mãe de santo, pai de santo de forma nenhuma, mas eu cheguei no candomblé porque a espiritualidade me levou, porque a espiritualidade me mostrou. Então, pra quem não sabe, não precisei de um pai de santo chegar em mim e falar assim, Elaine, você é de Oxum. Sim. Eu não precisei disso, tá? Foi num momento muito difícil da minha vida. Eu era um bandista, né? Desde muito nova. Eu já tinha a minha trajetória. E engravidei. E nesse momento que eu engravidei, eu posso dizer pra você que foi um colapso, assim. Eu tava com muitas questões na minha vida espiritual, fazendo muito questionamento de coisas que eu precisava entender. Eu mesma, eu comigo mesma. E nesse momento eu acabei me afastando um pouco. Falei, não, vou dar um tempo pra mim colocar em ordem o que eu quero realmente, né? O que que tá acontecendo. E nesse engravidei, veio o problema. E na Umbanda, eu era de Yansã, né? Na Umbanda, eles me davam Yansã. Então, praticamente, a minha vida toda, Yansã, Yansã, Yansã. E daí, de repente, eu comecei a ter sonhos aleatórios. Sim. Onde eu me vinha entrando numa sala, virando em Oxum. Cara. E eu, quando eu olhava pra porta, eu via uma mulher com a paramentação do candomblé. Aí foi o que me levou pro candomblé. E eu com todas aquelas questões, o meu filho já com problema, não sabia como que ele ia nascer. Então, eu cheguei numa situação, assim, bem difícil no candomblé. E por isso que eu te falei, e aí? Se você tá com uma questão do seu filho, de saúde, você inicia ou não? Ah, inicia. Você tem que tomar umas coisas. Exato. Não, eu perguntei isso aí porque quando eu nasci, eu também tive alguns problemas de saúde, quando eu era muito novinho, e minha mãe era católica ali. E ela me batizou, né? Não que eu ligue, tipo, ah, sou batizada na igreja católica. Mas, uma vez eu tive um questionamento. Eu falei, caraca, será que às vezes você tá batizando ali e a pessoa não tem que ter o poder de escolha? Escolha. Mas, eu até... Eu acho que é a tradição do pai, da mãe, não tem nada a ver. Mas, tipo, se eu chegar na minha mãe hoje, mesmo que ela fosse católica, ainda tenho certeza. Se eu falasse pra ela, eu falei, é, mas você me batizou na igreja católica, mas eu vou me iniciar em outra religião, ou evangélica, ou candomblé. Minha mãe aceitaria de boa. Eu acho que o que pega é você, tipo assim, vai, que nem seu filho. Você falou que você batizou ele ali na... Foi na Umbanda, né? O meu filho, não, ele é iniciado no candomblé. Ah, no candomblé, desculpa. Todos eles são iniciados no candomblé. Isso, no candomblé. Eu tenho certeza que, eu acho que, caminhante que você tem, se hoje, um deles chegasse e falasse pra você, ó, quero seguir outro caminho. Eu tenho essa, eu já carrego comigo isso. Eu sempre falo que, enquanto eu estiver viva, enquanto eu, Elaine, puder, né, cuidar das coisas dele, e mesmo que cheguem em mim, em um determinado tempo da vida deles, e falasse assim, ó, mãe, eu não quero mais, eu não quero. Não, ok, eu cuido, enquanto eu estiver viva, eu vou cuidar do santo deles. Vamos dizer assim, eu vou, né, aí, depois que eu partir, eu já não sei mais, né, daí eu não posso fazer mais nada. É cada um com, por si, né, mas enquanto eu estiver, eu sempre falo, que se chegar em mim e falar, não, não quero, enfim, eu vou, tem que aceitar, né, e não é por isso que eu também vou, né, deixar os meus filhos de lado, como aconteceu comigo. Quando eu tiver um filho, ele pode seguir o que ele quiser. Quiser, né. Menos o time que não se falou. Agora, time de futebol, não tem escolha. Se tá que vai torcer pra outro time, eu deixo ele lá na Praia Grande, sem RG do Carnaval. É. Responsável. É uma escolha tua, né, Rafael? É, é o que eu falo, e você pegou num ponto bem bacana, né, que as pessoas... É uma escolha dele, na verdade. Você vê hoje, as pessoas acabam julgando muito, né, de uma mãe iniciar uma criança, um bebê pequenininha, só que as pessoas não sabem, a maioria, se você buscar entender, a maioria acaba iniciando no candomblé, é por conta de saúde, se você... É, não encontra um caminho, uma solução, não só em religião, ou em outras coisas mesmo, e acabam tendo uma resposta ali no candomblé, ou até mesmo em outra religião. É, porque vamos lá, se você é evangélico, você vai na igreja, né, fazer os teus pedidos, as tuas orações, na Universal, pegar a rosa vermelha, né... Colocar o nome lá, a oração. Colocar o nome, a Fogueira Santa. Sim. Você vai lá, dá não sei quanto lá pra Fogueira Santa, pedindo pela saúde do seu filho, você vai fazer isso. Não quer dizer que uma mãe que é do candomblé não pode iniciar seu filho? Você entendeu? Então, assim, é um, né... Não quer dizer que uma mãe que é do candomblé não pode iniciar seu filho?